A festa foi realizada pela prefeitura alusiva ao dia 12 de outubro, dia das crianças. O evento contou com heróis e personagens infantis fantasiados e muitas brincadeiras. De acordo com a organização, foram cerca de 5 mil brinquedos e doces distribuídos e várias crianças de todo o nosso município. Cada bairro fez a sua festinha para as crianças, então a gente não poderia comprometer as festinhas dos bairros. Aí fizemos uma grandona aqui no estádio Cassolão, porque eu acho que nós temos que cuidar bem das crianças. Eles são o futuro, eles vão cuidar de Rolim de Moura, eles vão cuidar do estádio, enfim, eles vão cuidar do Brasil. E a festa é muito boa, preparamos aqui em torno de 5 mil brinquedos, 5 mil picolés, 5 mil pacotes de doces também. Então o menino que entrar aqui, ou a menina, tem um brinquedinho para a menina, tem um brinquedinho para a menina, tem doce para todo mundo, picolé e pipoca. E a equipe da prefeitura, tem os brinquedos também, a equipe da prefeitura está aqui para toda assistência. Temos mais de 50 voluntários da prefeitura aqui ajudando, auxiliando, para que a festa seja boa. Não vamos esquecer que agora, dia 30 de novembro, abre o nosso Natal de Luz, gente, que vai ser outra festa maravilhosa. Precisamos de estrada, prefeito, precisamos de saúde, mas também precisamos de alegria. Entrega de brinquedos, participando aqui de brincadeiras, picolé, pipoca, enfim, uma tarde festiva aí para toda a comunidade, para todo o município de Rolim de Moura e principalmente comemorando o dia das crianças aqui, as nossas crianças, o nosso futuro do nosso município. Os pais em especial aproveitaram o dia para trazer a família e se divertir. As crianças adoraram. Todas as guloseimas até touro mecânico teve. Tudo isso para a alegria dos pequenos. Ganharam o convite na escola, né, e enquanto não chegasse a festa, eles não viam a hora de chegar a festa. Aí pediu para a gente trazer, a gente trouxe e a gente está sendo muito bom aqui. Aí já ganhou até um brinquedo aqui, ó, e aí está alegre. Muito bom, não só para ele, que ele não entende tudo, né, mas ele vai conhecendo um pouquinho da atividade social ali e tudo e tal. Mas como ele é muito novinho ainda, é uma coisa mais familiar mesmo, que ele tem uma irmãzinha dele também que veio e tal. E aí ela está por aí rodando também. E o senhor trouxe a família toda? Sim, sim, a esposa está de palhaço aí também.